Olá meus amigos de Ilhéus, vocês sabem que o governo Maram, em parceria com o governador Rui Costa, ampliou a cobertura do serviço de saneamento básico da cidade de Ilhéus. Isso significa preservar o meio ambiente da nossa cidade. O Pontal e a Zona Sul também foram beneficiados. Agora, uma série de fake news de quem não consegue falar a verdade ao povo de Ilhéus inventam de que houve um licenciamento para construir uma estação elevatória na Praça São João Batista, no Pontal. Não é verdade, é mais um fake news. Não houve licenciamento e o governo Maram e eu estamos atentos para preservar a Praça São João Batista e garantir que aquela praça continue sendo a expressão unitária da nossa comunidade. Vamos juntos contra a mentira!